enfrentar nos próximos meses, já tá enfrentando, mas deve piorar nos próximos meses, e a gente tava falando sobre questão de demissão, e chega uma notícia que não é sobre alguém que foi demitido, é alguém que ainda está contratado, mas que talvez não por muito tempo, porque a apresentadora da Globo News, Cecília Flash, está insatisfeita com os bastidores da emissora, ela simplesmente resolveu abrir o jogo aí sobre a situação e falou que a Globo News tá um saco, apresentadora do Imponto, há quase um ano, Imponto, pra quem não lembra, é um jornal da Globo News que foi criado aí pra bater de frente com a CNN, né, porque a CNN começava a programação ao vivo antes da Globo News. Ó, vou falar um negócio aqui, hoje em dia, hoje em dia, falando assim como jornalista mesmo, hoje em dia não tá difícil bater de frente com a CNN, não tá difícil, eu não sei, assim, quem que tá à frente da grade de programação, mas gente, pelo amor de Deus, os caras colocaram um grande debate na hora do almoço, pra bater no Estúdio I com o pânico. É, ninguém tem saco pra assistir aquilo, gente. Pelo amor de Deus, hora do almoço, eu vou falar por mim, porque eu gosto de almoçar vendo jornal, ó, eu assisto dois jornais locais e ainda gosto de ver o que tá rolando num canal a cabo. O cara tá ali almoçando, ele não quer ver duas pessoas debatendo. É legal? Beleza, coloca depois. Eu não acho legal. Mas tem que ser um resumo ali do que tá rolando no dia. Às vezes o cara só tem aquela hora pra ver notícia, então entrega a notícia pra ele, que é diferente dos outros canais, porque Estúdio I tá tendo mais um debate, é um debate, é um programa de debate, Estúdio I. E o pânico é um programa de entrevistas. Então façam expresso CNN. Cadê a Dani Lima? Bota a Dani Lima e o Márcio Gomes na hora do almoço, pra ver se não bate o ibope da Globo News? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Parece que falta um pouco de bom senso. E aí essa jornalista, então, que tá há muitos anos já na Globo News, né? A Cecília Fleches expôs aí um pouco dos bastidores e reclamou da CNN, desculpa, reclamou da Globo News, dizendo que a emissora tá um saco, que ela não tá feliz, então, com esse programa que abre a programação da Globo News, né? Isso. Ela, na verdade, ela é a terceira apresentadora desse programa. Ela começou a apresentar o em ponto, porque ela era apresentadora, digamos assim, tapa-buraco também, né? Ela ficava ali, apresentava um jornalzinho aqui, outro ali. E aí ela foi fixada, no ano passado, como apresentadora do em ponto. Quem era o primeiro apresentador era o Burnier. O Burnier hoje ele apresenta o SPTV, né? Ele foi deslocado, mas ele já tinha saído antes disso, porque ele tinha saído pra tratar um câncer, né? Na época. E aí ele foi substituído pela Júlia Duelib, que foi jogada pra o horário que era da Pelágio, né? A Pelágio pediu demissão. É impossível trabalhar nesse lugar. É, é impossível trabalhar nesse lugar. E a Cecília Flech ficou no lugar. Ano passado, isso, ela assumiu, né? E agora ela fala o seguinte, olha, gente, ela abriu o jogo pra falar sobre essa situação e ela disse que joga joguinhos durante o programa. Ela falou o seguinte, olha, se vocês já me viram fazendo a pergunta no jornal, eu estava jogando Two Dots dois segundos antes. Eu faço entrevistas ao vivo jogando Two Dots. É um joguinho pra celular, né? Eu tô ali entrevistando Renan Calheiros e fazendo quadrados, entendeu? Eu só presto atenção nele, vou começar a prestar atenção no olho, sobrancelha, no trejeito. Se eu tivesse ouvindo, vou prestar mais atenção. São três horas de jornal. Das sete e meia em diante, é assim que eu funciono, revelou então a apresentadora, que expôs que sua editora-chefe já impediu de ir ao banheiro por conta da audiência. Essa informação é dada aí pelo TV Pop. Caramba! O TV Pop soltou essa nota, que inclusive foi o mesmo portal que falou lá do Duca Margo, né? O TV Pop tem um histórico aí de problemas, né? Banheiro, essas coisas. E agora a notícia que chega aí, que a Cecília não podia ir no banheiro. Mas assim, gente, infelizmente é muito real isso. Acho que a Cecília tá vivendo ao vivo em rede nacional o que muitos atendentes de telemarketing vivem, né? Que o cara não pode ir no banheiro. E isso lembrando que é contra qualquer lei trabalhista, tá? O profissional, ele tem, inclusive, atendente telemarketing. Deu vontade de ir no banheiro? Levanta e vai. Não tem isso de, ah, só pode ir na pausa. Mesma coisa pra jornalista. Deu vontade? Ah, não pode. Beijo na família, a gente vai pro intervalo, volta já e vai. Bora? Ué, pra quem joga joguinho no celular. Às vezes, acho que é aquilo que eu sempre falo aqui no nosso programa, às vezes o trabalhador só consegue o direito dele quando ele vai lá e se impõe. Porque tem muito chefe, não tô dizendo que é o caso da Globo News, mas tem muito chefe por aí que quer ficar pagando de bonzão, mas não passa de um otário, tá? Não passa de um puta num otário. E esse tipo de gente que, infelizmente, acaba ganhando crédito quando o trabalhador tá lá dedicando, dando tudo de si, botando a cara a tapa, como é o caso nesse caso específico da Cecília, pra chefe depois ficar levando tapinha nas costas. Ah, vá pra casa do caralho, hein? Pelo amor de Deus, também. Falta de bom senso isso. Ela falou, inclusive, que ela não gostava, antes de ser substituta aleatória, né? Que enfiavam ela em qualquer horário e ela não gostava de não ter uma rotina. Porque, realmente, ah, fulano vai sair de férias, vai você, então, no jornal das duas da manhã. Aí, no outro, você trabalha às quatro da tarde, aí trabalha meio-dia, sabe? Não tinha um horário fixo, ela realmente não tinha. Principalmente na época que eu acompanhava mais a Globo News, 2018 ali, ela realmente não era uma apresentadora que tinha um horário fixo, né? E aí, ela foi falar com a editora-chefe, na época, né? Com os chefes dela pedindo pro espaço fixo. E ela disse o seguinte, quando eu pedi, pelo amor de Deus, eles falaram, agora eu vou te dar a rotina. Você vai começar a acordar às três horas da manhã. Eu virei pro meu chefe e falei, não é o que eu quero, mas é o que eu preciso, né? Disse ela sobre essa situação aí. E ela também reclamou sobre o momento mais sangrento que a Globo News tá vivendo, porque eles têm que, digamos assim, apelar pra dar um pouco mais de audiência. Ela falou, olha, eu sou jornalista, tenho que beber álcool. Durante o jornal, eu leio a cabeça, fulano matou ciclano. E não presta atenção na reportagem. A audiência, quando tem crime, o mundo é muito mórbido. Violência dá audiência. Apesar de infeliz, então, com os conteúdos policiais, ela reconhece, né? Que esses casos dão mais audiência e que, embora ela não goste desses casos policiais, ela também não gosta muito aí de entrevista com os políticos, uma vez que ela falou que entrevistando o Renan Calheiros, ela jogava, né? Jogava os joguinhos ali durante o programa. Eu não sei, de verdade, como que isso vai chegar lá na direção da Globo, né? A Globo que tá passando a tesoura em geral também. De verdade, eu não sei, mas essa notícia é bem pesada, porque ela ainda é apresentadora do programa e falou aí que não tem muito interesse pela apresentação do Globo News em ponto. Será que ela vai continuar? Será que renovaram o contrato dela recentemente? Por isso que ela tá jogando fora? Porque, assim, Leilani, ou melhor, a Lely Serenberg, não é Leilani, a Lely Serenberg foi demitida sem reclamar por nada, de nada, né? Lely Serenberg era uma das mais antigas apresentadoras da Globo News, né? Tava ali há muito tempo como apresentadora que tapava buracos, ela não tinha um programa próprio e foi demitida de surpresa, né? 25 anos de casa e foi demitida de surpresa. A Cecília Flash, embora ela tenha, né, os seus... todos os motivos que ela tem pra tá falando e ela tem que reclamar mesmo, né, das situações que não são positivas pra ela. Falando isso, será que vai ser mal visto ali pro pessoal da Globo? Ela meteu que tá um saco trabalhar na Globo News, né? Será que vai continuar ou será que ela vai pedir demissão igual a Pelágio fez, né? Porque vazaram vários vídeos da Cristiane Pelágio falando que não aguentava mais trabalhar na Globo News, ela continuou lá, só saiu quando pediu pra sair. Então, vamos ver, né? É verdade, agora sim, será que ela é contratada? Será que não é PJ? Porque mesmo com esse... é obrigatório que exista um intervalo, né, entre as jornadas. Então, trabalha de madrugada, depois trabalha de tarde, depois de madrugada de novo, isso já não existe. É um descumprimento muito grande e cabe até pro sindicato dos jornalistas investigar e ver o que que tá acontecendo. Porque, poxa, chegar no nível da profissional, ter que beber pra dar uma pauta, tá beirando um borderline ali. E, gente, mais uma vez, as pessoas falam, né, Ito, lá, borderline... Burnout, né? Burnout. Burnout, desculpa, pelo amor de Deus, burnout. As pessoas falam, borderline é outra coisa, inclusive a gente tem um podcast lá no TVI+, mas explicando o que que é, vale a pena você ver, tá? Burnout. Beira muito o burnout e as pessoas acabam colocando, ah, mas a pessoa tem burnout porque ela não descansa, ela precisa dois dias de descanso e não é assim. A pessoa acaba gerando uma ansiedade, acaba gerando uma repulsa por aquele trabalho, sabe? Digo com experiência própria. Em determinados momentos, assim, a gente que tá como jornalista, que precisa ali cumprir uma pauta, cumprir uma rotina que muitas vezes é muito sangrenta, é complicado. E já vi vários colegas que tiveram burnout e precisaram dessa pausa mesmo. A gente noticiou alguns aqui no nosso programa, inclusive. Então, tá beirando um burnout, a Cecília precisa dar uma conversada melhor, uma renegociada e muitas vezes quando o editor coloca de madrugada, às vezes até por birra. O que tem muito que faz por birra. Ah, você não quer? Bota de madrugada. A gente viu isso com a Galisteu, né, por causa do SBT, né? Com o Geraldo também. O Geraldo também, bem mais recente, o caso do Geraldo, que não demorou muito, foi demitido. Mas ela, no caso, a Cecília, ela não faz mais na madrugada, ela faz só assim, né? Ela apresenta a partir das seis, mas ela tem que chegar lá às três. Então, realmente, não dorme, né? Um sono normal. Bom, Daniel, eu queria deixar um abraço pro Valdemir Costa Silva, que tá acompanhando aqui a gente. Abraço! Falando aqui, ó, como diria o homem do baú, dinheiro não aceita desaforos. É verdade. Vocês viram, a crise financeira pegou geral. O Record gastou tanto dinheiro sem necessidade e agora tá passando por uns perrengues. Realmente, a Record, não é só a Band, a Record também tá passando aí por crise financeira. Acho que bem das pernas mesmo, só tá o SBT, mas também não investe em nada, né? De dinheiro, das pernas não. É, não, o dono das pernas é em dinheiro que eu tô falando. Porque a Globo tá bem na audiência, mas mesmo assim tá demitindo todo mundo pra enxugar gasto.